O roda aqui é melhor do que o teu, o sanfoneira é muito melhor, as moreninhas da noite inteira, na brincadeira surreira! Oi, enterro bonito, mas o senhor do Zé Preto! Hoje vai ter um velório, vela e choradeira, que coisa boa! É mais ou menos assim que o senhor pensou? Com certeza, tá maravilhoso, tá lindo. Essa coroa de flor tá a gosto? Tá a gosto, vermelho é a minha cor preferida, ela também tem. É mesmo, não vem ninguém de vermelho, já marca, anota gente. Quem puder vir de vermelho no dia já é bom, que é a cor favorita dele. Com certeza, minha cor preferida é vermelho. Colocamos aqui em saudades é preto, gostou ou achou genérico? Não gostei. Saudades é preto, tá bom. Saudades quer dizer lembrança, né? Aqui tem um grande homem, achei zoeira. Isso é uma mentira, mas pode ser assim. Chamei os poetas da cidade, que é gente que precisa ter, que geralmente faz a função dos cachaceiros. Claro. Tá? Tem aqui as carpideiras que vão chorar também. Dita Pachequinho vai tocar, que não é qualquer um. Já que eu sei que você é forrozeiro, vai tocar a música pra nós. E que é o senhor, que sempre tem uma pessoa que a gente não conhece em velório, né? Que aquela pessoa que olha e faz assim... Quem era? Que não conhece, vai só pra ver, né? Quem é o defunto? E me apresenta o povo do senhor, essa moça aqui e esse outro homem aqui. Pronto, meu povo. Primeiro, apresentar minha filha, né? Ela é nisso, minha caçula, né? Pensa que um grande amigo meu, que eu tenho um grande respeito por ele, certo? Ele não podia faltar no meu velório, entendeu? A gente vai fazer então um cortejo aqui. Faltou só uma coisa nesse velório aqui. Um cachorro. A rapariga faltou. Vamos mandar chamar imediatamente, gente? O senhor tem um número de alguma? Rapaz, não tem não que chamar imediatamente, se ela descobrir. Zé Prepeca que você é a alma. A alma já disse que vem aqui, do lado do caixão aqui andando. O forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. Agora em minhas a noite inteira, brincadeira, levanta a pó. É animado, ninguém cochila, já faz fila pra dançar. Na entrada tá escrita, é proibido, cochila, é proibido, cochila, cochila. Couchila é proibido, cochila, cochila, cochila. Viva meu povo! Viva meu povo! Obrigado meus amigos! Obrigado meus amigos! Vou lembrar eternamente de vocês lá no céu. A voa, a voa agora, alma! A voa pra você! Deixa eu voar! Deixa eu voar, deixa eu entrar na minha toca!